5 dicas para você, não errar mais no dia da sua prova. Nesse vídeo a gente vai estar te ajudando a não errar mais e de fato correr bem em todas as suas provas, alcançar o seu RP ou quem sabe alcançar um pódio aí no geral ou na sua categoria. Fala galera, eu sou o Renan Téis, atleta performance e treinador e hoje eu vou estar te ajudando a não errar mais no dia da sua prova e de fato correr bem galera, mas antes de tudo se você é novo aqui no nosso canal ou não é inscrito, eu sugiro que você se inscreva para você ficar por dentro aí de tudo que está rolando no mundo da corrida. Aqui além de você ficar informado, a gente vai estar te ajudando a melhorar a sua performance na corrida e é muito simples, clica no botãozinho vermelho que tem logo aqui abaixo e se inscreva galera, aproveite também para ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo novo que a gente sobe aqui no nosso canal e já vai deixando aquele like porque é muito importante na divulgação desse vídeo e na divulgação do nosso canal. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like e bora para o conteúdo. Muitas pessoas treinam certinho, fazem tudo correto, mas no dia da prova acaba errando em algum detalhe e não consegue atingir o seu objetivo e depois ficam se perguntando o que será que eu fiz, o que será que eu errei? O que será que eu fiz, o que será que eu errei? E nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo aqui 5 dicas para você não errar mais no dia da sua prova e de fato correr para o sucesso galera, então bora aqui para as dicas. E a primeira delas é uma das mais importantes, não chega em cima da hora no dia da sua prova. Tem muita gente que faz isso e acaba jogando aí a sua prova por água abaixo, isso mesmo. É muito importante você chegar com antecedência na sua prova. Vamos colocar aqui um exemplo, se a sua prova vai largar às 7 horas da manhã, tente chegar lá no mínimo às 6 horas galera. Tente aí pelo menos chegar 1 hora a 1 hora e meia com antecedência na sua prova para não correr nenhum risco. É melhor você chegar antes do que atrasado ou em cima da hora. O ideal é pelo menos 1 hora a 1 hora e meia antes, para você conseguir fazer um bom aquecimento, se concentrar bem e de fato entrar na prova lá quentinho, aquecido e com o corpo e a flor da pele para rasgar na hora da sua prova. E a segunda dica aqui já se encaixa perfeitamente com a primeira de chegar com antecedência. É fazer um bom aquecimento galera, justamente por isso que você tem que chegar com antecedência na prova. Para você conseguir fazer um bom aquecimento galera, seja você vai correr uns 5 quilômetros ou mesmo uma maratona, faça um bom aquecimento. Se você está correndo por performance, se você quer melhorar a sua marca ou mesmo buscar um pódio, você tem que aquecer antes de correr. Coloque esse costume aí, antes de você fazer os seus treinos de tiros, os seus intervalados ou mesmo uma sessão de treino que vai ser mais difícil, faça um aquecimento galera e nisso aí você vai colocar no dia da sua prova. Aqueça bem, pelo menos aí de 10 a 15 minutos de uma rodagem bem levinha ali para aquecer mesmo e depois algumas acelerações aí para mostrar para o corpo que vai vir uma pancada ali na frente e também aproveitar para aumentar um pouco aí os seus batimentos cardíacos. Então o aquecimento vai ser muito importante para de fato você conseguir atingir um bom resultado na sua prova, seja você um atleta de 5 quilômetros ou mesmo um maratonista. Partindo agora para a terceira dica que também é muito importante galera, não mude a sua alimentação, isso mesmo. Se você já tem uma alimentação que você está acostumado a tomar antes dos seus treinos, no dia da sua prova, faça exatamente a mesma coisa, não vai mudar. Se você é acostumado a acordar cedo, tomar lá um cafezinho com leite e um pão com manteiga e você já está fazendo isso em todos os seus treinos, faça isso no dia da sua prova, não vai mudar. Porque muitas vezes se você muda o seu café da manhã, o seu corpo vai rejeitar porque ele não está acostumado com aquilo. Então faça o que você já está fazendo nos treinos, tome o mesmo café da manhã que você já é acostumado para você não ter problemas. A mesma coisa é com suplementação, não vai inventar de tomar alguma suplementação, algum isotônico que você não é acostumado no dia da sua prova, porque pode dar ruim galera. É 80% de chance de dar ruim. É melhor você fazer o que você já é acostumado, que já está certo, já é 100% de certeza do que ficar arriscando e não conseguir correr bem a sua prova. O quarto erro que acontece bastante também é não ter o ritmo pré-estabelecido antes da sua prova. Vamos colocar aqui um exemplo, você chega na prova, vai correr lá 5km. E você não tem um tempo que você quer buscar, você não sabe que ritmo você vai correr. Então você sai lá de qualquer jeito, não sabe qual ritmo você tem que correr e chega no final da prova e você não atinge um bom resultado. Toda vez que você for fazer uma prova galera, entre com a cabeça em um ritmo. Faça um pré-ritmo aí para você correr na hora da prova. Se você está treinando para correr sub-20 nos 5km, quando chega na prova você tem que correr abaixo dos 4km por quilômetro. Então você vai ter que correr ali entre 3,59, 3,58, 3,57 para de fato você correr abaixo dos 20 minutos. Então tenha uma meta na hora da sua prova, entre lá com a cabeça firme. Eu vou correr lá 4,30 por quilômetro, eu vou correr a 5 por quilômetro. Seja numa maratona ou seja em uns 5km. Você tem que ter um pré-ritmo aí estabelecido para de fato, na hora da prova, você ter o que correr, você ter ali um ritmo em que marcar para de fato atingir um bom resultado ou quem sabe aí conseguir aí atingir o seu recorde pessoal na prova. E o quinto erro que mais acontece na hora da prova é sair mais forte do que o pretendido galera. Essa aqui já é para quem tem um ritmo pré-estabelecido. Se você quer correr lá 4 minutos por quilômetro e sair o primeiro quilômetro para 3,30, você já queimou a sua prova, você já fez um erro ali que é irreversível galera. Não saia muito forte, saia ali no ritmo que você pretendeu, no ritmo que você pré-estabeleceu para a prova. Se você quer correr a 5 por quilômetro, largue a 5 por quilômetro. Deixe cair um pouquinho ali 4,57, 5,3, 5,5, 4,55, mas não deixe cair demais galera. Não adianta você querer correr lá 5 por quilômetro e sair a 4,30. Você quer correr lá a 3 por quilômetro e sair lá a 2,50, 2,40. Você já vai ter queimado a sua prova e isso aí principalmente em provas curtas. Você não consegue recuperar em longas pior ainda hein. Então tome muito cuidado para não errar nesse quesito. Se você quer fazer uma prova redonda, tenha o ritmo pré-estabelecido e saia em cima dele. Não vai queimar largada aí porque não adianta. Você pode largar em primeiro, mas quem vai ganhar a prova é quem tem mais resistência. Quem tem mais resistência de velocidade e quem está mais treinado e quem de fato seguiu o seu ritmo certinho ali no dia da prova. A mesma coisa se você quer fazer o seu recorde pessoal. Largue em cima lá do ritmo que você pré-estabeleceu e vai para cima. Se ao final da prova você vê que está bem e que dá para apertar e você vai para cima. Mas tome cuidado nos primeiros quilômetros porque esse é muito importante. Você pode de fato estragar a sua prova por ter largado muito forte. E galera, essas aqui foram as 5 dicas para de fato você não errar mais no dia da sua prova. Eu quero saber de você. Qual desses erros você já cometeu aí no dia da sua prova e que de fato deu muito errado? Coloquem aqui nos comentários que vai ser muito legal a gente ter essa discussão. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que de fato vocês não errem mais no dia da prova. Aproveitando aqui para falar que eu tenho meu treinamento à distância. A minha mentoria de treinamento que a gente trabalha aí com treino 100% individualizado. A gente te ajuda a chegar ao sucesso e a de fato conquistar seus resultados, conquistar seus recordes pessoais, a atingir os seus objetivos. Aqui a gente trabalha com treino da elite para todos, galera. Para você, atleta amador que quer de fato correr bem e atingir bons resultados na corrida. Então se você se interessou, clica aqui no primeiro link da descrição e mande um eu quero lá no nosso WhatsApp que a gente vai estar te atendendo, mandando nossos planos, mandando os valores aí e como funciona o nosso trabalho. Lembrando, a gente trabalha com treino da elite para todos. E assim você vai de fato atingir bons resultados na corrida. Então vem para o Team RT Run, vem para a nossa mentoria online de treinamento. Bom, galera, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Me sigam lá no Instagram também, Renan Telesran. Por lá eu trago dicas, sorteios e muita coisa legal. Aproveita que está rolando um sorteio para a Maratona de São Paulo. Eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então corre lá participar também, hein? Me siga lá também no perfil da nossa mentoria de treinamento, o RT Run Team. Por lá a gente traz aí o desenvolvimento dos nossos atletas e algumas dicas para vocês também. Então nos sigam lá, RT Run Team. Então é isso, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. E corra para o sucesso. Tamo junto. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.